Estamos aqui com o jovem Leandro Marceno, ele que é da comunidade aqui do Sítio do Meio e tem um projeto, um projeto muito bonito que é exatamente a questão da reciclagem a reciclagem aqui dos resíduos sólidos da comunidade e é importante porque ele está dando uma contribuição enorme para a questão do meio ambiente Leandro, como é que surgiu a ideia desse projeto? Olha, esse projeto começou assim no ano passado, eu vi a necessidade de acontecer alguma coisa na comunidade para retirar desse lixo, começou assim, eu estava mais ou menos, o meu dia eu brinquei com a mãe mas a gente tem que fazer alguma coisa com esse lixo, muito lixo nas escolas, no colégio aqui então foi o que a gente fez, quando foi à noite ela me procurou pedindo para a gente criar um projeto foi daí que eu organizei uma reunião com três pessoas contando comigo ela, Maria das Graças e o Chico Rufino, o vice-presidente daqui da comunidade aí a gente teve essa ideia de criar esse projeto e hoje estamos aqui, levando aqui está indo bem, todos estão contribuindo e está sendo bem legal Como é que funciona essa questão, esses resíduos sólidos, eles são coletados das casas as pessoas trazem até aqui, como é que funciona isso aqui? Cada família, ela cata o seu lixo em casa, separa o seu lixo em casa e traz até aqui é quando todo final de mês, vem um rapaz aqui fazer, efetuar a compra Aí, na realidade, assim, qual é a ideia com o dinheiro do lixo que vocês vendem? Vocês apliquem em que? A ideia de aplicar em que? É toda para a comunidade, esse dinheiro ele vai ser todo... Comprar coisa para a comunidade, se tiver precisando de alguma coisa na comunidade é com esse dinheiro que a gente pretende fazer alguma coisa Leandro, rapaz, eu acho muito interessante, muito bonita a ideia de vocês e você acha que com isso, você está contribuindo com o que? Rapaz, eu acho que estou contribuindo com o meu ambiente, né? Porque eu, em vez de eu pegar esse lixo que vem para cá e está queimando eu posso estar evitando muita coisa, né? Eu trago para cá, efetuo a venda e venho através de recursos para a nossa comunidade Muito obrigado, Leandro, muito obrigado pela entrevista ao blog Notícias de PT Costa Valeu, obrigado 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 Obrigado